Olá, eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer uma simpatia para trazer mais união no relacionamento de vocês. Primeiro, para essa simpatia dar certo, você precisa ter uma pessoa, tá? Não é para arrumar namorado e não é amarração. É uma simpatia para auxiliar, para diminuição de brigas, de desentendimentos, para trazer mais união, para trazer mais estabilidade ao relacionamento, tá bom? Então vamos lá. Você vai precisar de duas velas brancas, o nome das duas pessoas com a data de nascimento das duas, um prato e mel, tá? O que acontece? Nas velas, você vai escrever de baixo para cima o nome completo da pessoa e a data de nascimento nas duas velas, uma da mulher e uma do homem ou de qualquer um dos dois do relacionamento. Nas velas, você vai escrever de baixo para cima o nome de cada uma em cada vela. Nas duas velas, tem que estar escrito o nome e a data de nascimento. A primeira etapa que você vai fazer vai ser juntar as velas, tá? Isso, tome cuidado com a questão do fogo. Normalmente, pessoal, então, é o que nós vamos fazer. Vamos grudar a vela no prato, tá? As duas velas juntas. Ao lado da vela, embaixo, você vai colocar o papel onde está o nome das duas pessoas que você está fazendo o trabalho. Você vai pedir a força de pai Oxalá, a missão divina para que essas pessoas se unam, que Deus permita a união, permita a aproximação, permita que tenha muita luz, muita prosperidade nessa vida, nessa união. Enfim, você vai fazer todas as suas orações e depois você vai jogar o mel ao redor das velas, tá? Pode jogar por cima do papel mesmo, que é realmente para adoçar essa relação. A quantidade de mel vai ser de acordo com o que você acha que é conveniente para você e para as pessoas, tá bom? Então, o trabalho, na verdade, é esse. É uma simpatia bem simples e que vai ajudar bastante que as pessoas permaneçam juntas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela força, pela proteção de vocês, por estarem aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Põe o sininho aí ativo para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E é isso. Axé. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.